Foi lançada hoje a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a criação de uma nova faixa de renda e o aumento do valor dos imóveis que podem ser financiados. São dois milhões de novas casas e apartamentos que vão ser construídos em todo o país pela terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias serão contratadas até 2018 e nos próximos dois anos devem ser investidos mais de 210 bilhões de reais. Com as novas moradias anunciadas deve chegar a 5 milhões 750 mil o número de casas e apartamentos entregues ao longo das três fases do programa beneficiando pelo menos 23 milhões de pessoas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Proporcionalmente o Brasil hoje oferece para o mundo um programa habitacional que nunca se viu na história da humanidade. Entre as novidades anunciadas para a nova etapa está a criação de uma nova faixa de atendimento para o programa. A faixa 1,5 vai facilitar a compra da casa por famílias que ganham até 2.350 reais por mês e terá subsídio de até 45 mil reais. Nas outras três faixas também foram feitas mudanças para permitir que mais pessoas possam ser contempladas. Na faixa 1, o limite de renda passa para 1.800 reais por mês e a casa terá até 90% do valor subsidiado. Nesse caso, os beneficiários vão pagar parcelas de até 270 reais sem juros durante 10 anos. Na faixa 2, o limite de renda sobe para 3.600 reais e na faixa 3, o limite chega a 6.500 reais. Nos dois casos, o valor máximo do imóvel subiu para 225 mil reais. Na cerimônia, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, afirmou que a nova fase do programa leva em conta demandas dos movimentos sociais. É um sinal nesse momento político que o governo dá aos movimentos sociais e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que precisam de moradia. Um sinal ainda que tem um valor maior pela incorporação no formato do Minha Casa Minha Vida 3 de pautas importantes dos movimentos sociais. Outra inovação é o lançamento do portal do Minha Casa Minha Vida, que vai abrigar o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional, simplificando e dando mais transparência ao processo de inscrição e seleção das famílias. O sistema vai reunir informações dos inscritos, demandas e permitir o acompanhamento do processo de seleção dos beneficiários. A seleção para a faixa 1,5 vai ser toda feita através do site. Já na faixa 1, o cadastramento continua a ser feito pelas prefeituras, que vão colocar as informações no sistema. Para as demais faixas, vai ser possível fazer simulações com valores de renda e do imóvel desejado. Dos 2 milhões de unidades previstas, metade vai ser nas faixas 1 e 1,5, com 500 mil unidades para cada uma. A expectativa é contratar cerca de 480 mil unidades ainda este ano. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff também destacou a dimensão do programa. Sabem quantos governos foram capazes de implementar um programa habitacional que garantisse a milhões de brasileiras e brasileiros a realização do sonho da casa própria? Milhões de brasileiros e brasileiras pobres nesse país. A resposta é simples, ele já deu. Somente dois governos. O governo do presidente Lula e o meu governo. E por que isso? A explicação é simples. A explicação é muito simples. Por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Dilma ressaltou ainda o esforço do governo federal para implementar o Minha Casa Minha Vida e a função social do programa. Quando você tem casa própria, quando você tem casa própria de qualidade, quando você tem famílias morando de forma decente e digna, você tem crianças e jovens criados de forma decente e digna. Você tem um futuro estruturado para o nosso país.